Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br No dia de hoje, dia 4 de fevereiro de 2022 Eu venho aqui como sempre te trazer as melhores promoções dessa sexta-feira, sextou E hoje a gente tem promoção da Gol Azul e Latam Fica comigo nesse vídeo, vou te passar tudo o que está acontecendo nesse momento Quais são as melhores promoções e muito mais Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaereas.com.br E ainda se inscreva agora Todos os dias eu estou dando o meu melhor aqui para te passar essas informações Claro, em tempo real, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias para ficar ligado nessas promoções É acessar meu site, não vai ter jeito, tá? Meu site é o descontopassagensaereas.com.br O site oficial é onde todos os dias eu coloco essas promoções para você Exclusivamente, sempre aí para você, tá? Aqui é muito fácil, sempre visualize pelas datas, tá? Todo dia tem coisa nova, tudo que eu faço em vídeo faço também escrito, tá? Então eu mesmo escrevo os artigos também Então fica mais fácil às vezes você visualizar, ok? Hoje a gente vai falar sobre a promoção aqui da Gol Azul e Latam Boas promoções, Gol saindo na frente como sempre, tá? A gente tem algumas promoções da Gol que são mais baratas E a gente vai analisar aqui junto, tá? Mas a gente tem passagens a partir de R$193,00 nessa sexta-feira Sexta, sábado e domingo, como eu sempre digo aqui São os melhores dias para comprar passagem Então você não vai ter dificuldade, vai ser uma coisa simples, fácil Para comprar uma passagem com preço legal, ok? Hoje nós temos... Ah, e para pegar essas promoções de hoje, muito fácil É só clicar no primeiro link na descrição do YouTube Que vai cair na minha página, tá? Hoje nós temos passagens saindo de Mossoró, Fortaleza, São Paulo, BH Campo dos Goitacás, São Paulo, João Pessoa, Curitiba, Vitória, Rio de Janeiro, Londrina Brasília, Teresina, Navegantes, Imperatriz e Recife A partir de R$193,00 e vai até R$300,00 Um trajeto de volta que, ao meu ver, está extremamente barato Por incrível que pareça, as companhias aéreas continuam com preço baixo Eu acredito que seja pelo momento atual A gente está com aquela previsão de talvez voltar à pandemia Que negócio todo, eu não sei o que está acontecendo Então isso afeta bastante o preço das passagens E fica mais barato viajar num primeiro momento, ok? A partir disso também temos as internacionais Passagens internacionais, geralmente para os mesmos destinos Quem faz é a Latam Para Santa Cruz, Santiago, Montevidéu e Miami E Cartagena também, a partir de R$1.180,00 Preço padrão aí, não vai mudar muita coisa, ok? Qual que são as minhas dicas para você analisar os preços atuais? A primeira coisa é clicar no clique aqui Que eu sempre deixo para vocês dentro dessa página, tá? Você vai cair numa ferramenta, na minha ferramenta De busca de passagens aéreas promocionais Gol, Azul e Latam Você vai achar aqui com facilidade todas as promoções Você pode ver que a dominância está sendo da Gol e da Azul, tá? Então a gente segue aí Segue o baile aí com promoções boas A partir de R$207,00 Porque a passagem era mais barata encontrada Para você pegar, comprar no dia de hoje E vai até aqui, R$347,00 Preços excelentes, trajetos e de volta O grande lance dessa ferramenta são as datas, tá? A data é a coisa mais importante Se você viaja em datas pré-estabelecidas Fica mais barato viajar Não menos importante, sites oficiais Pessoal Voigol.com.br Voigol.com.br E latam.com Não tem como escapar disso Entra nos sites oficiais Verifica as promoções manualmente, tá? Que também é interessante É sempre mais interessante, claro Comprar no site oficial da companhia Se você não achar, tudo bem Pode comprar em outro lugar Mas Minha recomendação inicial, lógico É comprar nos sites oficiais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Uma sexta-feira, um final de semana maravilhoso pra você Muito obrigado Um forte abraço, como sempre A gente se vê amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau